Na sessão de sábado, você vai se divertir com uma comédia sem igual. Pode não parecer, mas Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito são iguaizinhos. Eu sou o irmão do Vincent. Somos gêmeos. E juntos, eles vão aprontar pra valer, mostrando que o tamanho faz toda a diferença. Podemos resolver isso sem recorrer à violência. Irmãos Gêmeos, neste sábado, 4h15 da tarde, na sessão de sábado.